Música Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e você está no canal Palavra de Sabedoria Hoje eu quero meditar com você em um texto que está na primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 4, mas antes de nós gravarmos este vídeo e falarmos esta palavra eu quero dizer que eu fiquei alguns dias sem gravar, tem mais de duas semanas que eu não posto vídeo aqui no canal por a vida estar um pouquinho corrida, muitos afazeres, tanto seculares como na igreja mas hoje eu quero gravar com você, eu quero falar com você uma palavra muito importante da parte de Deus que se encontra em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante A Bíblia diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios nós estamos vivendo dias em que tem surgido muita coisa no meio evangélico tem surgido muitas doutrinas, entre aspas muitos movimentos ditos espirituais muitos movimentos intitulados movimentos de Deus nós temos muitas vozes dizendo que são vozes de Deus e nós precisamos tomar um pouco de cuidado porque nós sabemos que a Bíblia Jesus já tinha dito que viriam dias difíceis falsos profetas falsos ensinadores falsos cristos Paulo ele reafirma esta verdade dizendo que nos últimos dias o Espírito diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e dando ouvidos a doutrinas de demônios o apóstolo João em uma de suas epístolas ele também chama a nossa atenção dizendo que não devemos crer em todo espírito não devemos crer em qualquer espírito mas os espíritos tem que ser provados a mensagem tem que ser provada a profecia tem que ser provada alguém que se intitula profeta tem que ser provada a mensagem tem que passar pelo crivo das escrituras tem que passar pelo crivo de Deus da autenticidade da palavra do Senhor então Paulo ele nos faz um alerta ele nos faz um alerta tome cuidado porque nos últimos dias apostatarão muitos da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios então tomemos muito cuidado tomemos muito cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo com aquilo que nós estamos vendo de certos movimentos que estão surgindo por aí dizendo-se movimentos de Deus quero deixar um conselho para nós nem todo fogo nem todo fogo é fogo divino nem toda manifestação é manifestação divina nem tudo que reluz é ouro como diz o ditado então tomemos cuidado analisemos segundo as escrituras analisemos segundo aquilo que nós aprendemos como Paulo diz a Timóteo você desde a sua meninice você sabe as sagradas letras que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus o que Deus em Cristo é 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 o que Deus em Cristo